Olha a gesta, Toinha, muito bonita, é um Samsung. Olha só como está a casa da Toinha, casa coberta. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos mais uma vez aqui com a Toinha para a gente falar sobre a prestação de conta, né? Sobre o dinheiro que foi acardado através do Pix, da campanha do Pix de um real. A Toinha que está aqui trabalhando no tapete dela e a gente vai fazer essa prestação de conta aqui rapidamente. Vamos mostrar também a casa da Toinha já coberta e está a coisa mais linda. Continua assistindo, vocês vão ver já já. E também vamos mostrar um recebido que mandava para a Toinha também. Então pessoal, vamos fazer aqui a prestação de conta referente à campanha do Pix de um real. A gente mostrou naquele dia, porém faltava mostrar a nota da compra das telhas, né? É. Então, foram quantos milheiros de telhas? Foi 3 milheiros. A gente tinha uma estimativa de 2.500 telhas, mas passou, então foram 3 milheiros de telhas. Toinha, quanto era o milheiro de telhas lá? Era 750. Então, 3 vezes 750. 3 vezes 750, que é igual a 2.250 reais. Isso. Vocês que ganham um desconto de? 150. Ficou por 2.100. Então, ficou 2.100. Está a nota por comprar 3 milheiros de telhas. Deixa eu ver se você consegue filmar aí, o vento não deixa. Está dando para ver direitinho? Nós fizemos. Pronto? Pronto. Pois bem. Então, tem a notinha, viu? A casa do cimento. Bom, então, ficou por 2.100. Isso. 2.000, 2.100, menos, o valor que nós recadamos na campanha foi? 1.640. 1.640. 1.640. Então, você ainda teve que completar com 460 reais. Isso. Foi só isso, pessoal. Quase que deu balão para a estelha tudinho. Faltou muito pouco. Faltou só 460 reais. Mas, está lá, o serviço está feito, né? Está. Está muito bonito. Vocês vão ver já já, na continuação desse vídeo. Meus amigos, olha só como está a casa da Toinha. Casa coberta. O teto foi colocado e as telhas também. então, está quase no ponto de entrar para dentro, viu? E, neste vídeo de hoje, que a gente está fazendo a prestação de conta, do que que deu para comprar com o dinheiro do Pix, né? Da, da campanha do Pix de 1 real. Aqui está. O teto já está em cima aqui. A gente vai só mostrar para vocês o que que ainda deu para comprar com esse dinheiro. Estou aqui com a Toinha e vamos dar uma olhada aqui, mais de perto, como que está a casa dela. Eu sei que a frente aqui, a fachada está bonita, viu? Está muito bonita. A vontade é a gente armar uma rede e balançar o dia todinho. Olha ali a Toinha. Já vai ali. Olha só. Depois eu vou mostrar o teto pelo outro lado para vocês verem como ficou bacana esse modelo aqui. Aí alguém pergunta, tem a janela aqui da frente? Não tem janela na frente. A janela é na lateral, mas o quarto tem janela, viu? Não é casa de João de Barro, não. Estava dizendo que era casa de João de Barro, não é. Não tinha janela. A janela é na lateral. Olha que as capazinhas. Eita, mas isso aqui para armar uma rede é uma beleza. Olha aí, ó. Que maravilha. Muito bom, ó. Teto bem feito, viu, pessoal? Aí, ó. Olha só como está bem feito. As linhas zonas potentes. Tudo pintadinho, porque é para não dar o... O... Cupim. Cupim, né? Para o cupim não comer. Foi pintada todinha. A madeira. E a casa está aqui, ó. Finalizada. Vai, Tânia. Aqui, a gente só fez uma janela, porque eu precisava de uma parede inteira, né? Uhum. E aí, a gente só fez uma janela aqui, mas é uma janela grande. Não, mas está bom demais, porque duas janelas nessa sala eu não ia prestar, não. Não é pequenininha, é uma janela grande. Não ia dar certo. Depois que eu vou fazer o balcão aqui. Uhum. Aqui, ó. Aqui, quando colocar o piso, o banheiro ficou mais recuado, vai dar mais espaço para a sala. Uhum. E as portas ficaram de canto. É, as portas é de canto. Aqui é a janela, que o povo tanto procura. Aqui, ó. A janelinha aqui da lateral, viu? Não é casa de rão de barro. Aqui no banheiro tem. No banheiro também. Muito boa. Aqui no quarto. E aqui outro quarto. Tudo quarto grande, espaçoso, viu? Também tem uma janela ali. É. Faz a casa coberta também, está muito bonita, viu? Tá, e aqui é frio, viu? Friinha, para esse local. Aí, agora, só fazer o aterro para colocar o piso, né? É. O Ednardo vem no próximo sábado, viu, botar o piso. Certo. Está acertando já. Agradecer a todos os nossos inscritos que doaram. Aqui, pessoal, a área de serviço aqui, olha. Ela fez também aqui com a dispensa. Aqui a dispensazinha. Olha, eu ainda vou chamar uma pessoa, provavelmente vai vir sábado agora para tampar os buracos que o rapaz deixou aqui. O buraco das paredes, tudinho. Sim. E aqui, ó. Só ficou um pouco mais baixo, né? É, essa aqui ficou mais baixa. Aqui você quer para quê? Para colocar uma lavanderia? É, aqui é para me lavar a roupa e ali a dispensazinha. Eu acho que você devia ter deixado uma escapazinha aqui para arrumar uma rede que dá. Vamos pensar aqui, ó. Vamos colocar depois. Até porque chegou uma visita e está conversando, ao invés de cadeira, bota uma redinha. Eu dou valor rede, não sei o que é isso, não. Só quer ver dormir. Bora aqui para esse lado. Deixa eu olhar. Agora quase que fica baixa demais, ó. Dá até em quintal aqui, que esse ano ela vai fazer uma roça aqui. É. Eu estou pretendendo comer uma melancia aqui na roça dela, viu? Olha só, pessoal. O detalhe do teto lá que é interessante, ó. Pois é, aqueles buracos lá, que o homem vai vir tampar tudinho, viu? Agradecer o nosso amigo Ednaldo do canal Missão de Construir. Vamos deixar aqui o link do canal para quem quiser se inscrever no canal dele. Eu convido a todos os nossos amigos a se inscrever no canal do Ednaldo. Missão de Construir, que foi quem ajudou a levantar essa casa da Tonha. E essa areiazinha aqui, eu fiz com a madeira redonda, viu? Sim. A madeira serrada foi só naquela parte de lá. O dinheiro já estava fracassando. A madeira serrada não dava para cá e aí... Bom, muito bom. Está bonita demais. Está maravilhosa. Olha aqui o quintal. Esse quintalzinho aqui é da marca desse pau, né, Jéssica? Tonha. É. É. Fazer a... Vai puxar a cerca agora, depois. A madeira já está aqui para fazer a cerca. E aí vamos limpar todinho direitinho. É como eu estou falando aqui da rocinha de feijão e milho e melancia, viu? Isso é quem que vai cuidar. É você mesmo, Tonha. Eu? É hora. Olha só aqui a fachada. Maravilhosa. Mostrar por este ângulo. Ó. Aqui, ó. Isso aqui é a casa da Tonhinha finalizada. Recebido um presente que veio diretamente da cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. Então, vamos ver o que tem nessa caixa aí. Muito obrigado, viu, minha amiga? Muito obrigado pelo presente. E a gente agradece de coração do coração mesmo. Olha só. Isso aí é para as crianças aprender. Olha que maravilha, né? Como é o nome disso aí, Tonha? É um brinquedinho de numeração, né? De números. Já pensando no desenvolvimento das bebês, das crianças que estão aprendendo agora a contar e a se desenvolvendo, né? E aí ela mandou aqui as letrinhas. Eu não sei se tem alfa... É só o número. Só o número mesmo. É só o número. É só os números aqui para o neném aprender, viu? Vou entregar aqui para o neném. E uma boneca. Aí teria que ser duas. É duas bonecas? Ah, é duas bonecas. Como é o nome, Jess? É uma boneca para... É três! Três bonequinhas, pessoal. Uma para a Vitória, a outra para a Valera e a outra para a Valentina. Olha, mas são muito bonitas. Uma já está aqui esperando, ó. Qual é essa aqui? A Valentina. A Valentina. Pronto, a Valentina. Está aí a sua. A outra está aqui. Pega a sua, Vitória. E lá se vem a outra. A sua boneca, Valera. Pronto. Está todo mundo de boneca na mão aqui. Olha só que maravilha. Muito obrigado, minha amiga. As meninas já estão aqui com seus presentes na mão. Eita alegria. Olha essa aqui, rapaz. A felicidade. E aqui vem um celular, né? Que ela tinha... Que ela mandou também de celular. Nossa, que maravilha. Olha a gestão. Muito bonita. É um Samsung. Eu pensei que era Redmi. Veio na caixa do Redmi do Xiaomi, mas é um Samsung. Muito bom. Deixa eu ver o jeito dele aí. Maravilha. Olha só que maravilha de celular, viu? Show de bola. Novo. Novo. Muito obrigado, minha amiga. Muito bom. Tem com carregador. Carregador e a capinha, viu? E o cartão de memória. Olha que maravilha. Vê se ele tem película. Será que ele tem película? Porque se não tiver, tem que colocar uma película. Parece que não. Tem não, né? Eu não sei se coloca película nesse celular, mas se coloca, a gente tem que providenciar para não quebrar a tela. Pois, Toninha, com você. Pois é, só agradecer. Há muito tempo que ela conversava comigo, né? Pelo celular. E ela falava que ia mandar um celular para mim. E aí, depois, ela disse que tinha feito uma cirurgia, por isso que não tinha enviado. Aí, semana passada, ela pediu meus dados e falou que já tinha enviado o celular, né? Olha. Mas ela falou só do celular. Não tinha que falar das lembrancinhas para as meninas, não. Então, é só agradecer ela, viu? Agradecer muito. Eu converso com ela. Tenho um carinho muito grande por ela. E é isso. Pois, muito bem. Muito obrigado, minha amiga. De coração, viu? Olha que festa que você fez para as crianças. Já apareceu até o meu aqui, o Heitor, no meio. Eita, alegria. Maravilha. Pois, muito obrigado, minha amiga. Um forte abraço para vocês. Então, pessoal, como vocês já viram aí a nota, a gente fez aqui as contas. Ficou faltando só R$460,00 para dar para comprar a trilha todinha. Mas deu tudo certo. Foi comprado. E já foi até colocado lá, né, Tenho? Ficou maravilha. Ficou muito bonito, viu? Então, a gente só tem a agradecer. Muito obrigado a todos vocês que compraram. Foram 136 pessoas, se não me engano. Isso. No Pix de R$1,00. E outras doações também, que vieram diretamente na conta dela, outras na conta da Heleira. Certo é que foi muito bom e deu tudo certo. A gente só tem a agradecer a todos os nossos inscritos, que abraçaram a causa, que chegaram junto mesmo e fizeram a diferença, viu? A gente nunca tinha feito esse desafio no nosso canal. Foi feito dessa vez e deu muito certo. Significa que, numa eventual situação na qual a gente vai precisar para ajudar uma família com necessidade, a gente pode estar contando com vocês. Vocês provaram que a gente pode sim contar com vocês. Então, muito obrigado. Meu muito obrigado mesmo, de coração, viu? Pois é, é isso aí, meus amigos. Nós já estamos sinalizando aqui mais um vídeo para o canal Meu Interior Minha Vida. Vamos só fazer aqui uma correção. O nome da senhora que mandou a caixa de presente para a Toinha. Não é Júlia. Me desculpe, amigo. Eu tinha falado Júlia, mas não é Júlia. É dona Juracy Santana. De São Paulo. É, de São Paulo. Depois da investigação que eu fiz aqui, eu descobri que o nome dela é Juracy Santana. É porque não está bem nítido lá na notinha que veio. Então, dona Juracy, muitíssimo obrigado, viu? De coração. Que Deus te abençoe. Que dê muita paz, muita saúde. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Então, muito obrigada, dona Juracy. E obrigada a todos os nossos inscritos que cooperaram, que compartilharam, que ajudaram, né? Na campanha do Pix de R$1,00. A gente só tem a agradecer. Toinha, fica à vontade. Então, eu só quero agradecer a todos os inscritos que me ajudaram no Pix de R$1,00. Que o valor que a gente conseguiu arrecadar deu praticamente para comprar os três meses de telha, né? Tive que completar com pouco, mas já foi uma ajuda muito grande. Agradecer a todas as pessoas que compraram os tapetes também, que foi para ajudar a casa. Continuo comprando. Depois que a gente fez esse vídeo, agora o último vídeo, já foi vendido bastante peça. E é só isso, gente. Agradecer a todos. Agradecer a dona Juracy, que mandou o celular para mim, as lembrancinhas para as meninas. Já tenho contato com ela há um bom tempo. E que Deus continue abençoando ela. Que Deus dê a saúde dela. Que ela fez uma cirurgia agora recentemente. Então, é isso, gente. Só agradecer mesmo a todos. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Tchau!